Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Isentoncast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E esse episódio aqui é especial em comemoração às mil reproduções aqui do Isentoncast. Consegui aí atingir essa marca de mais de mil reproduções, depois aí de 20 episódios, esse aí é o 21º, e 3 spin-offs, que é o Isenton Cult. Consegui essa marca aí em quase três meses de podcast só. Consegui isso, é muito bom, porque eu não imaginava chegar a esse número, né? Que é o seguinte, né? Eu tive essa ideia aí do podcast, porque muita gente aí, muitos podcasts aí de direito, o pessoal tá investindo nisso. E eu tava meio, tanto aí desiludido com o YouTube, Eu tenho um canal no YouTube chamado Seu Amigo Isenton. E eu já tava meio desiludido com o YouTube, tava assim ganhando inscritos, mas o número de views ainda é bem baixo. Tava um pouco desiludido, pensando aí em parar aí com o YouTube. Aí veio a ideia do podcast e tal. Aí o pessoal aí sugeriram para o podcast e tal. E aí eu resolvi fazer, gravar aí. Eu já gravava assim os vídeos, gravava já como no formato podcast, gravo. Ainda faço isso. E aí isso não seria problema. E aí, aí consegui chegar a essa marca, né? Depois, aí eu consegui vários episódios aí, consegui chegar a essa marca de mil, né? Que eu não esperava assim. Assim, pode, tem gente que consegue aí, podcast consegue mil, mil plays em um episódio. Em um dia, sei lá. Mas enfim, mas tá bom. Pra quem, eu só tenho aqui, eu uso aqui o gravador do celular e pronto. Mas tá bom demais. Pois bem, como aqui é um episódio especial, eu vou contar um pouco aí da minha história. De como eu, assim, eu, digamos assim, eu... A história foi meio de trás pra frente, porque eu já contei logo o final, né? O, digamos assim, né? O presente, porque eu tô aqui com esse podcast. Tô, também tem lá o meu canal no YouTube, Sou Amigo Isentão. Quem puder lá, inscreva-se. Também tem a página do Facebook. Também tô, agora atualmente uso mais o Twitter, pra divulgar aí o podcast. Né? Que é o arroba isentãocast. Então, como é que eu tive essa ideia? Como é que eu criei esse perfil? Muita gente aí me conhece do Twitter, ou... É como eu sou... Né? Do perfil, Sou Amigo Isentão. E também tem lá do Facebook. E do canal do YouTube. Então, por que que eu tive essa ideia desse... Por que esse nome? Por que isentão? Por que eu vou falar mal de isentão? Então. Bem, eu... Comecei, assim, a acordar pra política. A partir de... Como, assim, muita gente, né? A partir de 2016. Quando... Assim, na questão da política, eu nunca fui esquerdista. Nunca acreditei nessas causas aí da esquerda. E... Mas eu não queria saber muito de política. Eu achava... Eu tinha aquela ideia de que, ah... Ah, a política é tudo ladrão, não sei o quê. Coisa assim. Isso... Muita gente tem ainda nesse pensamento, né? Então... Então... Então, eu falei... Eu nunca, assim, me interessei por política e... E mais, eu sempre fui cristão. Sempre fui católico. Católico, apostólico, romano. E sempre fui conservador. Nunca acreditei nessas pautas da esquerda. E... Até quando eu fiz faculdade... Atualmente, faço outra faculdade. Quando... Eu vim, assim, com o papo aí de... De comunismo, não sei o quê. Eu... Nunca... Nunca levei fé. Nesse papo aí do comunismo. Coisa do DC. Apesar que... Dá bem que na faculdade que eu... Na faculdade que eu fiz... E na outra que eu tô fazendo, não tem esse negócio de DC, né? Pelo menos eu tive essa sorte. Mas... Em outra faculdade, como a... Quando eu vou pra outra faculdade, como a UFRJ. Aqui no Rio de Janeiro. Eu... Já cheguei a fazer estágio por lá. Sempre tinha esse negócio aí de... Exaltação ao comunismo. Aos movimentos aí... Feministas, africanistas, LGBT. Da vez que eu vou lá... Passo lá pela UFRJ. Sempre... Tem esse tipo de coisa. Então... Aí eu... Não só na UFRJ. Não só na UFRJ. Mas em outras universidades grandes que eu passo. Pelo menos que eu... Que eu vou. Sempre tem esses negócios, né? Enfim. Eu sempre... Como eu falei. Eu nunca fui... Nunca fui de esquerda. Nunca... Assim, nunca votei... Aí eu... Pode dizer, né? Nunca votei no PT. Tem gente que fala que nunca votou no PT. Mas defende o PT, né? Tem isso. Mas eu nunca votei no PT. Nunca... Nunca votei em parte de esquerda. Eu sempre votava... Quando eu pude votar... Eu sempre votava nulo. E... Infelizmente, eu vou confessar pra vocês. Eu só... Eu só votei... Uma vez na esquerda. Quando o... Meu tio... Eu tinha um tio que se candidatou a vereador aqui no Rio de Janeiro. Meu tio, eu tive que votar nele. Mas só que ele era filiado ao PSOL. Aí, quer dizer... Fui descobrir depois, né? Como fazia? Não interessava pra política. Eu não sabia nada de esquerda e direita. Então eu acabei tendo aí que... Vou votar no meu tio aí, que era do PSOL. Mas enfim... Eu vou... Mas enfim... Mas acreditar no PSOL, nas coisas do PSOL, nunca fui disso. E aí, como eu falei... Em 2016, comecei a me interessar pra política. Quando começou aí o... Começou aí a queda do PT, né? A queda da Dilma, né? Começou... Porque... Aí, muita gente... Aí, quando eu vi a ascensão do Bolsonaro... Eu... Claro... É claro, né? Eu conheci o Bolsonaro... Ouvi falar do Bolsonaro daquela... Da pior forma, né? Da forma negativa. Ah, o deputado polêmico, o machista, o racista, o homofóbico... Aquelas coisas... Coisas todas. E aí, eu fui mais conhecer sobre ele... E falei... Aí eu vou... Falei, né? Falei, beleza. O cara aí defende a mesma coisa que eu defendo, que eu acredito. Então, não é aquela coisa. Se for candidato à presidência... Assim, eu votaria nele. E o que me fez também... Aí, acreditar aí no Bolsonaro... Isso... Isso, aliás, muita gente acabou também acreditando. Acho que isso foi o determinante pra sua vitória na eleição de 2018. Foi ele não estar em esquemas de corrupção. Porque, como eu não conheci nada de política... E noticiário só tinha conversa... Falando do PT, do PSDB... Do PMDB envolvido em corrupção, isso aqui. E não tinha nada do Bolsonaro. Falei, opa... Tá, vou votar esse cara aí. Vou ver o que vai dar. Enfim. Mas aí... Vamos fazer. Até que na época... 2016, mais ou menos assim... É... Aí vai crescendo no Bolsonaro, não sei o que... E aí... Causou muita revolta no pessoal e da esquerda. Quando eu soube, né? O que que era... Esquerda e direita, né? Então, digamos assim... Já que... As coisas assim da esquerda... Totalmente contrárias do que eu... Eu penso... Logo... Acabei me identificando com a direita. Mas... Uma coisa eu posso dizer... Nunca acreditei no MBL. É claro que eu via... Vários lugares... Vai a página de Facebook e tal... Vai nas redes sociais... E só a gente falando mal do MBL. Né? Cara, gente de esquerda falando mal do MBL. Aquela coisa... Ah, o MBL é conservador. O MBL é... É ultradireita. A gente sabe muito bem que não é. Mas... Eu nunca... Acreditei no MBL. E mais muita gente... Felizmente naquela época... Acreditou. E ainda acredita no MBL. Mas enfim... Acabei... Como foi? Me identificando... Ficando mais com a direita. E aí... Fui... Aí... Naquela coisa do Bolsonaro. Por exemplo... Muita gente... Pessoal da esquerda aí... Revoltado. Muita gente revoltada com o Bolsonaro. E aí... Por conta disso... Acabei... Tendo aí conhecimento... De um tipinho... De pessoa... Que se dizia... Que não era nem de esquerda... Que não era de direita... Mas que passava pano... Para os erros do PT... Para os crimes do PT... Para os crimes da esquerda... E... Ficou... Ah... Ele é intolerante... É machista... Não sei o que... Não sei o que... Ah... E por que que a Lava Jato... Só prende petista? E que não prende tucano? E não sei o que... Aí na época do impeachment... Da Dilma... Aí falava... Olha... A Dilma... É um incompetente... Mas eu acho que o impeachment foi golpe... Não sei o que... Enfim... Sempre passando pano para o PT... E sempre... Falando mal aí da direita... Falando mal do Bolsonaro... E aí... Lá para... 2017... Eu criei... Uma página do Facebook... Chamada... Seu amigo isentão... Por que? Porque como eu... Tinha né... Amigos isentões... Aí eu... Queria aí... Alertar o pessoal... O pessoal assim... Mais da direita... As coisas assim... Para esse tipo de gente... Que fica falando... Ah... Eu não sou de esquerda... Eu não sou de direita... Não sei o que... Aí você acha aí... Os... Os isentões... Por isso que... Aqui no caso do podcast... Aqui na... Você vê lá... No perfil... No... No... No Twitter... No Facebook... No... No Youtube... Tem lá... Aquele... Aquele meme... Né... O... O... Feel like a sir... Que é o... É o bonequinho lá com... A... Cartola e monóculo... Porque é assim que eu imagino os isentão... Esse tipo de gente... Que se acha... Tá acima do bem e do mal... Se acha aí... O inteligente... Porque... Como é que eu sou uma pessoa do povo ao mesmo... Ele não... Não tem essa... Essa coisa toda... Né... Porque hoje em dia... Né... O pessoal... Fica falando... Ah... Os isentões... Aquele... O... O pessoal... O pessoal mais liberal... Né... Tanto que... Tem aquele perfil lá do... Lá do Twitter... Né... Os isentões... Né... Foi... Por exemplo... Ele colocou... Ele tinha lá uma coisa do Alckmin... Né... A foto do Alckmin... Depois trocou por do Amoedo... Porque esse pessoal... É esse pessoal mais liberal... Aí que se diz liberal... Que ficava aí... Puxando o saco desses... Na época presidenciáveis... Né... Que era o Geraldo Alckmin... E o João Amoedo... Então... Então... Mas eu vi assim... O isentão... Né... Essa coisa... Né... Esse... O amigo isentão... Aquela pessoa que... Né... É só... É... Seu amigo... Mas que fica... É... É... É uma pessoa que... Tem algum conhecimento de política... Mas sempre... O... Mas por viés esquerdista... Acaba... Ficar falando... Ah... Não sou esquerda nem direita... Mas na verdade está... Favorecendo a esquerda... Então por isso que... Aí... Deu explicado... O nome aí... Do que eu sempre adoto aí... Nesses perfis... Então... Não falei lá... Lá no Facebook... Acabei... Acabei criando aí... Esse perfil... Até primeiro que alertando... Esse tipo de coisa... Esse tipo de gente... Que seriam... Houve a mais na... Nas eleições de 2018... Né... Que... Esse tipo de gente... É... Que... Gente assim... Desse... Que é assim... Estava nessa coisa... Né... Quem ia ser... Para a eleição de 2018... Ser presidente... Não sei o que... Esse pessoal ficava aí... Cheio de reticências com o Bolsonaro... E aí... Faria bom... Né... Letar esse tipo de gente... Porque... Aí... Acabam... Caindo no papo de esquerdista... Né... Acabando... Caindo no papo aí do... Do pessoal... Caindo no papo do... Né... Do Ciro Gomes... E até... E até do próprio PT... Né... Porque... Porque assim... Eu falo... Eu falo do... Do pessoal... Do... Porque o pessoal... Ele fica naquela coisa... Né... Sempre... Falando aí... Da corrupção alheia... Mas esquecendo da... Corrupção do próprio partido... Isso... Vem desde... Até hoje... E também... Do... Lá do Ciro Gomes... Porque aí... Sempre pro... Pessoal... Aí... Acadêmico... Né... Coisa assim... Vende o... O... O Ciro... Como o cara... O inteligente... O preparado... Não sei o que... O cara que entende economia... Sendo que... A solução... Da economia... Pro... Pro... Pro Ciro Gomes... É aquela coisa... Né... De... De imprimir dinheiro... Aí... Na época de campanha... Ele falava... Qual é? 2018... Né... Ele falava que... Vai tirar... Vai limpar o nome do SPC... Aquelas soluções mirabolantes de economia... Isso... Encanta muita gente aí... Dita... A estudiosa... É porque... Que é a solução rápida... Essa coisa... Essa assim... Economia... Que a gente chama... Economia liberal... Eles chamam de... Neoliberal... Aquela coisa neoliberal... Pra favorecer os banqueiros... Pra favorecer os grandes empresários... Sendo que... Numa... Na economia da esquerda... Adotada por vários países da esquerda... Eles adotam justamente... Esse tipo de economia... Que é... Fascista... É a economia onde o... Onde o Estado... Ele acaba... Controlando... Bancos... Controlando... Empresários... É aquela coisa... Pode ter a ver ali o... Livre... Livre mercado... Entretanto... Tem que ter ali... Tem que ser regulado pelo Estado... Pois bem... Aí... Aí... No... No Twitter... Acabei... Não... Acabei falando no YouTube... Acabei... Entrando no YouTube... Mas com outro nome... O... O nome antigo do canal... Que eu tenho no YouTube... Era... Ensino Bancário... Que também era uma página que eu tinha... Que eu tinha... Porque eu não... Acabei... Não tô usando mais... Que eu criei, inclusive... Antes da... Da... Da sua Amigosentão... Então... Ensino Bancário... Por quê? Que eu... Eu tinha esse nome... Porque... Era assim... Era mais voltado pra questão da educação... Porque o... Porque atualmente eu faço licenciatura... Licenciatura em Biologia... E... Como eu acabei estudando... Tive que estudar Paulo Freire... Aquelas coisas... Sócio-construtivismo... Tudo mais... E o Paulo Freire tinha essa... Teoria, né... Da Educação Bancária... Ou do Ensino Bancário... Tanto faz... Onde é assim... O pessoal tinha... O professor... Perdão... O professor... Ele... Ele... Ele se... Depositasse conhecimento... Nos... Os alunos... Como se fossem... Bancos... Como se fossem ali no caixa... Você ia colocar ali... Dinheiro no caixa... É como se... E os alunos ficassem ali... Inertes... É que o caixa de banco... É uma coisa inerte... Né... Então... Tá lá só o atendente... Mas... Deposito o dinheiro lá... E... Pronto... É assim... E... É assim que Paulo Freire tinha essa questão do... Da Educação Bancária... E eu... Criticando justamente isso... Esse... Sócio-construtivismo... Acabei... Criando uma página no Facebook... Chamada... Decino Bancário... E depois... Em... Novembro de 2017... Acabei criando o canal... E aí... Lá pro... Pro meio de 2018... Acabei mudando o nome... Nome... Para... Para... Para São Miguel Guizentão... E que tá até hoje... E aí no Twitter... Eu só entrei no... Meados de 2018... Então... Então eu usava pouco assim o Twitter... Até... Atualmente... Em 2019... Até meados de 2019... Que eu acabei... Usando mais o Twitter... Porque... Ainda tenho lá a página... No Facebook... Eu... Também... Uso muito por lá... Mas... Agora estou usando mais o Twitter... Muito... Também... Porque... Porque também... Tem essa questão aí do podcast... Justamente por conta aí... Aí de estar mais no Twitter... Acabei... O pessoal aí... Aí conhecendo o podcast aí... De direita... Vamos dizer assim... E também... Acabei tendo... A ideia de criar meu próprio podcast... Como eu falei... Lá no começo... Eu tava meio aí... Desiludido com o YouTube... Então... Realmente... Tava até ganhando inscrito... Mas só que... O número de views ainda... Não tava assim... Crescendo... Então... Eu achava ali que o meu... Todo ali meu trabalho... Tava sendo... Ali no YouTube... Tava sendo em vão... Aí eu fiquei... Bem desiludido aí com o YouTube... Aí eu resolvi... Talvez... Fazer o podcast... Agora... Atualmente... Eu tenho... Ainda faço... No vídeo no YouTube... E... E tenho aí o podcast... Tanto que eu... Posto lá... Os episódios posto lá também no YouTube... Então é isso... Acabei... Contando a minha história toda... De como... Acabei criando esse podcast... O porquê do nome... Que eu uso... Um perfil lá... Sou amigo zentão... Então... Então é isso... Vocês aí tem o conhecimento... Então é isso... Obrigado por ouvirem... E até a próxima... E até a próxima...